olá pessoal tudo bem com vocês espero que sim o meu nome é gelse e olha que coisa mais linda que tá essa alface crespa roxa olha que lindeza ai deixa eu mostrar pra vocês o tamanhinho do pé de pimenta já tá querendo dar florzinha olha que coisa mais fofa olha só pessoal esse aqui ó é a alface roxa aqui ó é a crespa olha como é que já tá bem grandinha olha olha ali meus pés de cebola ai eu vim hoje mostrar pra vocês também o a minha flor a minha flor do açafrão olha que coisa mais linda essa flor do açafrão pessoal não conhecia eu olha só que coisa mais linda eu vi na internet que quando tá pra colher colher o açafrão sai a flor então tá quase para colher né olha que coisa mais linda essa flor aí eu falei ah não tem que gravar para mostrar olha só que coisa mais linda e daí diz que quando tá saindo a flor já dá pra colher dá pra colher né eu tô com uns três pés aqui mas não é todos que sai a flor olha só ele já tá amarelando a folha olha tem aqui tem um dois três quatro aqui é outro e aqui atrás ó tem mais dois mas ainda não não sai o flor não olha só aí aqui eu tenho olha que coisa mais linda que tá produzindo isso aqui é o espinafre olha que lindo já tá cheio de florzinha olha aí as florzinha cai não daí nasce aquela ali a florzinha amarelinha né aí nasce a sementinha né aí a sementinha que cai aí não precisa mais você plantar espinafre dá a época certa já nasce ó espinafre é muito bom né e assim que tá minha horta olha só o tanto de de salsinha que eu colho eu colho muito salsinha aqui e dá para olha quer ver aqui ó aqui tem um pé olha olha como é que tá você tira e vai brotando ó tem um dois aqui tem mais dois quatro peças ó quatro pé e já dá para colher um monte aqui olha esse aqui tudo é folha ó serve para esterco né eu vá quintal ali meu vizinho tem também pé de de goiaba ó esse aqui é folha de pé de goiaba aí já eu já jogo tudo aqui na horta o varro quintal já joga aqui na horta já serve de adubo né aqui ó aqui eu peguei e cortei os alho poró para fazer meus temperinhos e daí já já tá tudo podadinho né daí ele brota tudo você vai tirando a folha assim ó do alho poró e vai brotando aqui eu tinha mais só deu de mudinha para minha vizinha aí tá assim pessoal e daí eu vim gravar mais para vocês ver a flor a flor do do açafrão que eu não conhecia aqui ó tá minhas plantinhas que eu tive que mudar aqui para a horta olha os gatos derrubaram a minha a minha rosa do deserto pessoal daí eu reprantei que Deus ajude que ela continua firme né olha coitada como é que ela tá mas ela vai ficar bem ela vai ficar bem então aí tá assim a minha horta pessoal olha que maravilha aqui tá um sol forte 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 e eu tô aqui para dar uma molhada nela eu andei plantando umas mudinhas de couve também os pés de couve como tá bonito mas só que aqui ó eu já mudei mas ali ó já mudei já fiz umas mudinha de couve porque daí quando aquelas ali também velha aqui já tá pronta de colher né aí já tá preparadinho para a colheita aí é assim que a gente tem que fazer né a gente tem que estar sempre preparando os canteiros aqui ó vai o quintal já cata as folhas já joga né para fazer de adubo olha só cheio de ficar a matéria né de não precisar de outros adubo assim eu só coloco pessoal agora tô colocando aquele esterco um pouco de de boi e essas folhas assim ó que eu vá o quintal e vou colocando é o que eu tô fazendo ó meu pé de erva doce aqui ó esse aqui é erva doce ó a enxada tá aqui porque eu tava tava fazendo as muda de couve né olha essa aqui erva doce olha olha que coisa mais linda é uma delícia chazinho eu gosto de colocar no chimarrão a erva doce a erva doce é outra que depois você planta uma vez pronto eu plantei uma vez daí fica aí a sementinha e já nasceu mais aqui ó aqui ó ali a e ali ó erva doce esse daqui aqui também ó erva doce olha ontem eu colhi tanta couve pessoal tanta couve olha e não tem nenhum bichinho não tem nenhum bichinho na couve colhi bastante couve e dei para minha vizinha ela gosta muito de couve olha aqui também como é que tá o meu pé de esse almeirão aqui ó esse almeirão esse aqui é o almeirão de aquele pão de açúcar que eles falam né esse aqui mas pessoal quando colhe assim planta na na horta e não fica velho não é amargo esse daqui também não é amargo é muito gostoso olha aqui ó a couve que mudinha aqui ó essa daqui tá pequenininha aí a gente vai vai deixando ficar mais velha né aí essa daqui já tá desse tamanho mas depois eu tenho aqueles outros que eu plantei agora pouco né olha aqui isso aqui é a alface que tá mais essas aqui tá tô deixando passar semente eu quero ver se eu o que eu consigo a semente dessas alface mas só para fazer o teste porque as mudinha é bem baratinho aí não precisa olha a essa alface essa aqui ó é a americana olha que linda que ela tá essa daqui americana tá muito bonita olha aqui ó já querendo da florzinha ó aí depois a florzinha vem o a sementinha né essa daqui é aquela face crespa eu deixei olha cinco pezinho deixei cinco pezinho para ver se dá a sementinha né ai pessoal é muito gostoso a gente tem uns passinho para plantar né fazer as plantaçãozinha eu perco o tempo quando eu venho aqui para a horta eu mexo uma coisa mexo no quando ver já passou as horas né mas é muito prazeroso e aqui tá assim minha horta hoje eu peguei e falei vou gravar o a flor gravar a flor do açafrão olha assim ó voltei de novo daqui a pouco vou tirar umas fotos olha que lindeza tá essa flor pessoal olha só muito linda né eu não conhecia a flor de açafrão quem conhece me fala tá porque eu não conhecia a flor de açafrão pessoal olha eu tô fazendo uma sombrinha aqui pra ficar mais melhor pra vocês ver ó ficar bom pra vocês ver pessoal esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado fica todo mundo com deus até o próximo vídeo tchau e aí e aí e aí